...outro lugar, então sai de lá totalmente satisfeito e tranquilo. Tudo ia bem por Júlio, até a infelicidade do zagueiro Thiago Alves. ...bateu, desvira o Romero! GOOOOOOOL! ...tou contra o Thiago Alves, o meu chico é raspado! Detalhe é que enquanto o Corinthians fazia a festa pro Clayson, o zagueiro ganhou um consolo imediato. Logo a gentileza seria recompensada. Bola na área do Corinthians, e tinha mais gente numa noite infeliz. Juninho Capixaba também fez contra. ...sabe o lançamento pra dentro da grande área, Cássio se confundiu, Juninho Capixaba, a bola vai entrar do Henrique, tirou o gol! GOOOOOOOL! Agora o detalhe mais curioso desse gol. A nossa câmera que fica atrás do gol, ela tem um monitorzinho, né, pro rapaz que tá operando a grua, né, que é aquela câmera que ele abre em cima da praga ali. O Sheik, os caras queriam ver o jogo, o gol aqui. Não, na dúvida se a bola entrou ou não. De tela espectadora, atrás do gol, o Sheik entrou pra protagonizar um lance difícil. Agora o Sheik, topou de cabeça, a bola sobrou na área, batida Rodriguinho! Não valeu! Não valeu! Não valeu! Não valeu! O Sheik ali em cima, do lateral direito, o Everton Silva. Não, o seu cara é extremamente verdadeiro, quando é, quando não tem jeito. Agora, na jogada ali, eu não lembro de ter apoiado o braço. Enfim, eu acho que não foi falta.